Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador de todas as coisas, vós enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, luz dos povos, a iluminar toda a escuridão. Clamo hoje, nestas primeiras horas do dia, por vosso auxílio, necessito de vossa luz, ó Deus de misericórdia, elimina do meu coração as trevas do meu pecado. Peço-vos, ó Deus, enviai o seu Espírito, para iluminar o meu coração das trevas, da dor e da desilusão. Nesta manhã eu creio e professo, eu creio em vós, Senhor. Creio firmemente, que se alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. Creio que estando em Cristo, as coisas antigas já não existem mais, estão totalmente renovadas, Senhor. Eu quero confiar em vós, e acreditar realmente, que o vosso amor renovará a minha vida. Quero olhar para o vosso Filho Jesus e reconhecer-me, necessitado da sua luz. Quero eliminar do meu coração todo tipo de trevas e escuridão, hoje, e nos próximos dias, em toda. Minha vida, quero, Senhor, renovar a minha esperança e aceitar definitivamente ser um Filho da Luz. Eu vos peço, Senhor Deus, coloca as Tuas mãos benditas nesta manhã sobre mim, neste momento, ilumina o meu coração com a Vossa infinita luz. Venha, ó Deus, ilumina a minha vida com Sua graça, e o Seu infinito amor. Quero ser um Filho da Luz, totalmente renovado. Auxilia-me com a Vossa graça, hoje, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus de misericórdia, luz dos povos, abençoe a Sua casa, o Seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Amém. 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 Amém.